Beleza, boa tarde pessoal. Hoje, dia 9 de maio de 2020, nós iniciamos oficialmente o nosso encontro por videoconferência na disciplina de trabalho de conclusão de curso 1 do polo de campo maior do curso de sistema de informação à distância da Universidade Federal do Piauí, tá bom? Presentes na sala, Arthur, Ivla, Maciel, Marcos Antônio, Messias, Pádua, Ramírez, Valteí, Wagner, Ramon e um sujeito oculto que eu não sei quem é, tá bom? Eu sou paixão, já já chega. Oi, Marcos, quem é? Sou eu, Ramon, boa tarde. Estou tentando entrar, fazer... Ah, tá bom. Não, eu tenho um sujeito oculto, aí eu estou chamando aqui o sujeito oculto, aí tu falou, eu pensei que tu soubesse quem era. Tá bom. Então, eu estava conversando em off aqui com os alunos sobre a importância da hipótese, que é o tema central da aula de hoje, tá? Sim. Em que a gente comenta que a hipótese, ela é uma pergunta, e uma pergunta ligada ao tema, e que essa pergunta vai nortear o aluno no desenvolvimento de todo o seu trabalho, seja desenvolvimento a nível de software, de banco de dados, né? E principalmente na escrita, ou seja, o aluno vai estar escrevendo sempre pensando na hipótese. Quer dizer, toda a escrita dele, a partir de um resumo, de uma referência bibliográfica, essa escrita, ela tem que ter a ver, ela tem que ter ligação, ela tem que ter vínculo, ela tem que ser vinculada à minha hipótese, né? Se eu estou falando de ligação de sistemas, né, desenvolvimento de um sistema, e falo de todos os requisitos, toda a parte de engenharia de software, e de repente eu jogo sobre uma estrutura de cabeamento, sei lá, uma estrutura de computação em nuvem, que pode não ter nada a ver com o meu tema, ele deve ser descartado. Quer dizer, se eu estou falando de desenvolvimento de software, e de repente eu lembro, né, da disciplina de organização de computadores, será que aquele tema de organização de computadores tem a ver com o meu tema? É isso que eu devo sempre me perguntar no momento que eu estou desenvolvendo o meu TCC. Eu olho sempre que a minha hipótese. O que eu estou fazendo aqui, na revisão da literatura, tem a ver com a minha hipótese? Se a minha hipótese fala de desenvolvimento de um software, de um banco que eu vou programar o meu banco de dados, a partir do meu banco de dados eu vou resultar de uma série de informações que vai ajudar a provar a minha hipótese, eu olho, né, e eu estou percebendo aí que eu estou escrevendo o tempo todo, me baseando na hipótese. Por isso que a gente tem ressaltado isso. Então, em off, ressaltando ainda, a gente perguntou a alguns alunos que já entraram qual foi a dificuldade deles com relação à definição da hipótese. Então, o primeiro aluno que entrou foi o Maciel, em seguida foi o Ramires, depois foi o Wagner, depois foi o Padua. Tá? E se eu não me engano, foi aí. Quem é esse oculto aí? Quem é esse oculto aí? Não, não sei, não sei. Eu não estou sabendo também. Estou fazendo a frequência aqui. Eu não sei se é o professor Paixão que não conseguiu entrar, eu mandei o link para ele. Eu não sei se ele conseguiu aí colocar um nome, ou ele, na hora de entrar, ele bota esse sujeito oculto. Mas não tem problema não, deixa aí. De repente, alguém não quer se identificar, não tem... Já saiu, ó. Não tem problema não. Pode ficar. Tá bom? Pronto. Antes da gente passar aqui para cada situação de cada um dos alunos, eu passo a palavra para o Marcos. Só um momento aqui, que eu vou abrir aqui o programa aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou inserindo aqui uns materiais sobre a hipótese. de maneira que durante a semana vocês podem ler, tá? Então, todos os arquivos que eu estou colocando, vocês levem atenção, tenham atenção, tenham em mente, que aquilo que deve ficar essa semana sobre o material que eu coloquei é o assunto, o texto que fala sobre hipótese. Tá bom? Então, vocês vão ler várias coisas. Objetivo de pesquisa, alguns materiais que eu estou disponibilizando. Ele fala sobre outros temas, mas esses outros temas, eles devem ser esquecidos. Vocês devem ressaltar apenas hipótese. que o professor, em gente, já está gravando aqui. Logo hoje pela manhã, eu coloquei um vídeo no grupo, onde o professor no POP, você é bem sucinto, né? Sim. E ele até fala, não, são passos simples que você deve responder. Foi, teve um aluno que comentou, eu não lembro quem foi, não sei se foi o... Foi o que eu falei no vídeo, foi o Maciel, exatamente. Aí ele me falou que achava que foi no grupo que colocou mesmo, Marcos. Eu coloquei no grupo hoje e é super super simples. Eu queria encontrar aqui o que ele fala, ele fala aqui de três passos básicos. Diga aí, Marcos. Ele fala que as hipóteses, tem que tomar cuidado, que hipótese não é nenhuma conclusão, e que ao elaborar isso, o aluno, ele... deixa eu ver aqui... pode... eu não tinha aqui, porque ele é bem sucinto aqui. Eu estava vendo uns vídeos aqui de manhã... eu gostei da forma como ele colocou o símbolo aqui, mas em resumo, não estou encontrando agora, quando você quer, nem conta. Sim. Tá bom. Marcos? Escuta? Oi. o aluno precisa ele precisa se concentrar na construção da hipótese resposta para a questão que vai notar o trabalho dele tipos de hipóteses que ele fala a hipótese casuística que afirma que um objeto ou fato tem determinada característica a hipótese de frequência de acontecimentos que antecipa se uma característica ocorre com maior ou menor frequência de determinado grupo que é de relação de variáveis que é mais ou menos aquilo que eles vão fazer que é estabelece a relação entre ídolos por sua vez pode ser classificado então ela serve o trabalho de procurar ou pesquisar na hora que você desenvolve a hipótese ela já vai indicar o que é que você vai pesquisar o que é que você vai fazer ela permite fazer deduções e correlações com o seu trabalho desenvolve o conhecimento científico estas teorias estabelecem a correlação entre elas então o primeiro passo é formular o primeiro passo para formular a hipótese é identificar as fontes certas buscar afirmativas do conhecimento familiar na experiência pessoal na observação dos fatos na comparação com outros discursos que já existem na edição lógica o método mais vamos acabar em dizer que aí é o método mais utilizado para construir é a correlação de duas variáveis para estabelecer a ligação entre os termos usa-se muito a palavra se e então só que o se é na formulação você não vai colocar isso no nome você vai juntar todas essas coisas e colocar isso com um carinho basicamente é isso o que ele fala no vídeo é isso que eu entendi também agora o vídeo que está no grupo está muito simples está muito sabe não sei se você não teve a oportunidade de ver você vai dar uma olhada lá é um vídeo de final de curso se não me engano acho que é do do ano e o professor é muito simples muito básico mesmo aí sobre as hipóteses eu venho falando com os alunos durante a semana aí eu o único que falou para mim que não estaria aqui hoje é o Stanislav que disse que tinha uma viaja a fazer eu comecei com ele até de madrugada aí que eu estou fazendo um trabalho aí ele falou comigo ontem era quase uma hora da manhã disse que ia viajar e que ia colocar aí o prazo limite é amanhã se não me engano mas eu disse a ele que a gente ia dar uma olhada nessas hipóteses se tivesse algum algum problema eles estariam eles poderiam estar modificando isso até amanhã correto? Sim, sim correto correto eu até comentei aqui com os alunos anteriormente que a gente tinha feito a reunião com o Ricardo na quarta-feira e ele pediu que ficasse até amanhã beleza tá bom então deixa eu ver aqui se o professor Paixão entrou não, né ele não conseguiu acho que ele deve estar pedindo ajuda lá ao filho dele ao neto tá bom então vamos começar Marcos aí pela situação de cada aluno tá pedir que cada um fale da sua hipótese eles falaram extraoficialmente anteriormente quando eu comecei a a fazer determinadas perguntas pra gente poder ir conversando na medida que a gente aguardava os outros integrantes mas agora é o momento de se falar oficial pra ficar gravado né de maneira que eles possam escutar depois e de repente repensar ou reformular ajudar em algo tá bom vamos lá então o primeiro é o Maciel vamos lá Maciel por favor deixa eu abrir aqui o Siga só tem sete alunos mesmo aí né sim boa tarde galera boa tarde boa tarde como já quer falar do depois do Leonardo né o principal problema lá de falar o círculo de câmaras é pra ver se diminui mais o número de assalto por a cidade pequena desde que o porto foi aberto a gente já tivemos já diversos assaltos todos sem o sistema de monitoramento você não tem mais pra ajudar a polícia que a a cidade pequena é mínimo né lá é dois policiais por plantão né então o principal problema lá é pra ver se com a instalação das câmaras acaba quase vindo mais diminuindo mais a quantidade de assalto furto então minha ideia seria uma venda do que o Leonardo falou requisitos que vão melhorar com a instalação de um círculo de câmaras de fé né é o que esse sistema vai auxiliar vai ajudar na prevenção de assalto de roubo minha ideia dá mais ou menos nisso é amigo do do menino do AB4 lá né Marcelo do Menezes isso conheço ele você é de como é o nome da sua cidade mesmo Alto Longar Alto Longar isso Alto Longar pois é o Marcelo tá querendo desenvolver Marcelo então é um sistema de vigilância esse sistema de vigilância se serve também que com a câmara IP o patrão ele mora em gerenciana ele vai poder acompanhar o montramento do porto de entrada de regado do funcionário pelo celular ou pelo tablet Marcelo Marcelo a principal finalidade mesmo oi continue continue a principal finalidade é o monitoramento que a gente já sofreu eu só tenho seis anos lá esses seis anos a gente já teve 16 assaltos lá aí acaba dificulta muito o trabalho da polícia não tem mais de nada tudo bem e Marcelo como é que você formularia em pergunta ou usando se né como como bem colocou o professor Marcos como é que você formularia então a sua hipótese a criação de um projeto de segurança pode auxiliar e ajudar na prevenção e redução de roubo no posto Nossos Horas Humildes ou a instalação do cisco de câmara pode corrigir os assaltantes é Marcelo assim como eu falei né a gente precisa ter cuidado na formulação da hipótese se ele é objetivo né se é óbvio nesse momento não tem nem como eu dizer se é óbvio ou não porque a gente precisaria de um longo período de tempo né se você diz que em seis anos né houve 16 assaltos de repente a gente teria que fazer um um estudo de mais seis anos após a instalação das câmeras pra saber se diminuiu o número de assaltos ou não quer dizer se seis anos atrás teve 16 assaltos será que se daqui seis anos a frente com essas câmeras vai diminuir o número de assaltos né não tem nem como eu dizer se é uma coisa óbvia porque eu não tenho um com a resposta nem eu nem você nem ninguém né então assim de repente era a gente reformular pra área de TI porque a tua hipótese ela tá servindo pra quem pra responder a um administrador de segurança nem de segurança da informação é segurança física mesmo segurança armada a tua hipótese ela tá sendo direcionada pra isso pra responder a um profissional da segurança armada da segurança privada pro dono do posto mas não tem a cara de ser uma pergunta de hipótese pra área de computação compreendeu? é preciso reformular sim será se a instalação desse sistema ajuda no melhor desenvolvimento das atividades da área de TI ou do profissional responsável pela área de TI né e repassar pra área de segurança alguma coisa do tipo como é que você vê Marcos como é que você vê essa hipótese dele eu me recordei eu me recordei aqui o que o professor falava ele dizia assim que o processo é bem simples ele tem três passos mas aí você tem que pensar o primeiro passo né você vai sugerir uma resposta pra sua pesquisa o segundo você vai propor uma explicação pra aquela resposta e terceiro você vai juntar os dois numa frase ok aí no seu caso aí no caso do Maciel tá ele já tem a resposta aí ele já tem a resposta porque ele quer fazer que é é melhorar vamos vamos dizer assim é melhorar o o o monitoramento a vigilância acho que do posto parece né então dá a pergunta ele vai juntar essa resposta na pergunta dele numa única frase e tá aí vai ser a resposta do processo dele como você disse do sábado passado né vai essa essa câmera vai facilitar a vigilância do posto sim claro só que aí fica uma coisa muito básica né porque não necessariamente tá o conteúdo desenrolado do 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 TCC tem que confirmar aquela hipótese lá só tem que ter relação né que é a a quando a gente falou relação entre duas variáveis então eu acho que que o Maciel deve dar deve dar uma pesquisada mais tá bom eu sugiro ele eu sugiro ele dar uma pesquisada no no canal do professor André Fontenelle tá professor André André Fontenelle ele é especialista em TCC inclusive o vídeo que eu enviei hoje foi dele eu acabei de eu assisti o vídeo me inscrevi no canal dele e ele tem várias dicas boas lá um pouco que eu vi né que você postou já era meio dia mais ou menos mas eu vi que ele é muito bom ele dá dicas maravilhosas lá ele é especialista em metodologia científica e ele fala muito sobre o TCC ele tem vários vídeos lá e são bem não são tão longos o que o senhor postou mesmo eu acho que só é 10 minutos e ele explica muito bem não enrola chega logo direto na frente pronto então então Marcel pra gente poder passar pros outros colegas a gente já deu aí mais ou menos a ideia né pro senhor Marcos eu e pro senhor Paixão tá na sala também de maneira que você tem essa semana pra ler os materiais tá ver esses vídeos ler os materiais e formular uma pergunta com relação ao que você quer propor né com relação a tua temática e essa pergunta ela tem que nortear todo o curso todo o desenvolvimento do teu TCC e dentro da área de computação de tecnologia da informação tá bom é o que eu tenho sempre dito né lembra lá das temáticas de educação pro cara que quer fazer algo que de repente pode ser ótimo administrador mas tem que ter a cara de computação pra gente poder justificar que é um TCC da área de computação tá bom fica a dica aí pra você e pra todos os colegas que estão escutando a gente tá bom tá bom pronto então vamos passar pro próximo que é o Ramires vamos lá Ramires habilite aí o seu o seu pronto Marcos até colocou aí o link vamos lá Ramires ah oi eu até alterei só um instantinho professor você quer dar uma uma palavrinha seu microfone tá desabilitado tem que habilitar seu microfone pro seu paixão tô de volta pronto Ramires deixa só pro seu paixão falar alguma coisa fale aí professor por favor eu queria só me situar tinham falado até agora pra não poder falar tá diga aí pra mim o que que você for falar até agora é nós falamos sobre a hipótese né que em geral tem que ser uma pergunta oi me escuta professor tá bom oi estão ligando pro senhor tá bom diga tô lhe escutando opa diga tô lhe escutando era o meu microfone que tava desligado sim professor a gente tava falando sobre hipótese a gente tava falando sobre a importância dela pra o restante do trabalho ela que vai ser o coração do trabalho e guiar na escrita e no desenvolvimento da parte ligada à área de computação né e que ela pode ser uma pergunta ou uma formulação de de duas proposições que devem ser ligadas né como o Marcos colocou através de um link que tá aí no bate-papo público da nossa sala que fala sobre essa formulação que pode ser iniciada com o si será se tal coisa vai fazer eu chegar a outra coisa né eu não gosto do si porque o si fica assim uma problemática viu mas tudo bem mas pode ser já precisa de unidade pra você começar a partir do si foi bem então eu acho o seguinte rapaz formular a pergunta em cima daquilo que você quer fazer não é a coisa tão difícil não eu sei que a gente não tem habilidade ainda pra isso mas pode tranquilamente ir desenvolvendo essa história tá certo pois bem e como nós já dissemos várias vezes não tem que ser uma pergunta óbvia não tem que ser uma pergunta muito fácil tem que ser uma coisa irrelevante dentro do trabalho então eu acho que todo mundo se imunindo disso a gente faz com facilidade e vamos esquecer essa história de dificuldade é difícil ter um pé do grave pronto é isso aí tá bom tá bom então vamos passar pro Ramires diga lá Ramires Oi professor como eu falei mais cedo eu tava enfrentando uma certa dificuldade porque a primeira parte de fazer um tema inovador eu tô tendo não tô tendo tanta base mas o que eu tô querendo colocar como hipótese é qual o impacto do uso de tecnologias emergentes para a criação de um protocolo de votação eletrônica descentralizado que atenda aos princípios de confidencialidade confiabilidade e auditabilidade isso aí mas que tipo de então a pergunta seria basicamente ligada a essa né a esses critérios correto exato pronto então é você pode até fazer a pergunta e também mesmo mesmo é sem colocar esse se te nortear né sem colocar se será se ele atende esses esquisitos confiabilidade né e por aí vai o que você acha Marcos acabei de colocar no chat aí né a gente pode ver o ciclo é provável que aí entendeu porque sim né na hora que você vai pesquisar um material de outro aí você já encontrou se logo do cara você já pula professor professor paixão a partícula agora do do é provável o que olha essa partícula condicional ela cria um problema eu acho que o elemento pode partir para a pergunta sem a utilização da partícula assim pois bem então como rapaz para que serve para que serve qual é a importância disso vai responder realmente aos do usuário você pode colocar desse jeito que você uma pergunta relevante para ser respondida ao longo do tempo eu gostei do que o Marcos colocou é provável que o desenvolvimento desse sistema pode ser confiável acaba sendo uma pergunta e você troca a partícula se sem ter essa condicional bem explícita você deixa eu acho que você deixa mais aberto pelo menos fica a minha interpretação dessa dessa troca dessa substituição que o Marcos propôs o que você acha Marcos acho que fica melhor inclusive fica mais fácil encontrar a resposta para a pergunta dentro do próprio trabalho o que você acha professor Pachão qual a partícula se trocando se pelo é provável tranquilamente que é o que ele está propondo o senhor comentou que o se talvez não fosse tão interessante aí o Marcos disse então vamos trocar o se por é provável o que eu gostei da proposta da sugestão do Marcos porque realmente ela fica muito forte é provável que dentro do trabalho está certo isso é dentro do que o usuário do que o comprador do trabalho pretende está certo tá nós vamos pedir o Ramires para falar novamente da hipótese dele ler novamente aí Ramires o que tu pensou como hipótese é o que eu tinha colocado no fórum qual a efetividade do uso de tecnologias emergentes para a criação de um protocolo de votação eletrônico descentralizado que atenda aos pré-requisitos de confidencialidade confiabilidade e auditabilidade tá agora eu interpreto assim Ramires aí ficaria assim é provável que tecnologias emergentes ele continua do jeito que está eu só acho que ele não deve colocar termos de eficiência eficácia porque ele é meio abstrato né é meio abstrato e é meio subjetivo né quer dizer é igual a carro de repente o Fusca ele é o melhor carro para mim e o pior carro para o professor Paixão pois sim é verdade então aí ele diz o Fusca é o carro mais eficiente para mim mas não é eficiente para o professor Paixão pois é esse cuidado é necessário eu acho que você tem que tirar é colocar o que o Marcos está propondo aí tirar esse termo eficiência eficácia será ser eficiente essa tecnologia outra coisa que eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar outro dia um dos colegas me popou dizendo que não ia me questionar porque era dia de descanso não tem esse negócio de descanso não é todo o tempo eu até disse para ele ficar à vontade e eu acho que precisam questionar mais se eu souber eu respondo se eu não souber eu não respondo eu até brinquei hoje no grupo professor já que você está disponível desde as 4 horas da manhã e às vezes eu entro à noite codificando aqui e quando das 4 horas da manhã você está lá bom dia Marcos tá bom entendido Ramires é porque eu levanto cedo eu levanto cedo porque eu não sou preguicinha tá bom então tudo bem do Ramires vamos passar para o próximo que é o Wagner eu quero que todo mundo pergunte as coisas sem medo se você acha que a pergunta é uma bobagem pergunte mais rápido que você se sapa dela ótimo tá bom vamos lá para o Wagner Wagner habilite seu microfone e com a palavra certo boa tarde boa tarde para o senhor Ramon para o senhor Paixão Marcos eu gostaria de iniciar apresentando aqui uma tentando definir essa essa hipótese pois bem é o seguinte é eu andei pesquisando e assim é fato que a automação residencial ela é um negócio promissor não é isso? exato e é o eu andei observando aqui uma pesquisa da WGSN Agência Global de Previsão e Pendências né e ela afirmava né provável que isso não tenha não tenha acontecido devido a essa pandemia mas eles afirmavam que haveria uma movimentação de aproximadamente 100 bilhões de dólares né nesse mercado agora em 2020 e uma uma coisa outra coisa interessante que eles disseram que nessa automação residencial seria possível por exemplo a automação de pelo menos 500 dispositivos né utilizando os conceitos de inteligência artificial internet das coisas e principalmente conceitos de domótica né e com relação ao Brasil com relação ao Brasil o mercado ainda mais amplo né porque diz que dos 63 milhões de residências brasileiras apenas 300 mil tem algum tipo de automação né esse que quem diz é a Aureside né Associação Brasileira de Automação Residencial e Pedial e que o foco são 3 áreas né que é o sistema de iluminação segurança e automação de cortinas né então é sempre nessas 3 áreas então é claro que a gente vê isso né que é uma tendência uma tendência de avanço nesse negócio da automação residencial pois bem eu descobri também que a média de custo né de custo dessa automação ela é em torno de 3 a 5% do valor do imóvel então é um custo elevado né ainda muito grande talvez isso dificulte dificulte ainda mais o avanço dessa automação residencial pois bem aí o seguinte depois dessa pesquisa eu cheguei à seguinte pergunta seria seria possível reduzir a automação residencial utilizando a plataforma android com aplicativo aplicativo tasca mas dentro desses conceitos de inteligência artificial e também internet das coisas ou mesmo de domótica tem e aí o seguinte os processos de automação mais baratos que estão surgindo eles tem a ver com a utilização da plataforma arduino certo então e mesmo assim você não é não é caro né você pode fazer pode desligar uma tv pode preparar um sistema de iluminação utilizando utilizando uma placa de arduino né com sensores com atuadores com né com utilizando uma linguagem que geralmente a linguagem é C que eles utilizam né mas é o seguinte existem placas ou kits que chegam a 687 reais e 60 centavos 133 e 78 né que é o o kit de partida RFID né o o arduino intermediário é 180 reais e 90 centavos e aí é o seguinte é o que eu estou dizendo é que é possível fazer essa automação reduzir ainda mais utilizando a plataforma android porque eu consegui fazer eu consegui fazer a mesma coisa por exemplo desligando a tv ligando o xbox desligando o xbox com menos de 14 reais e 90 centavos então a sua importe é se seria possível desculpe reduzir o custo isso exatamente o custo dessa automação residencial o tia já certo vai diga 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 oh Wagner eu vou só fazer um lembrete não esqueça que toda vez que desponta alguma coisa da tecnologia isso não é baratinho isso só vai ficar num preço acessível ao longo do uso então você tem que ir para o fim para resolver esse negócio pensando que vai dar já sabendo que vai dar certo e tudo bem e essas tecnologias aí estão muito para frente outro dia o Ramon lembrou que a gente já fez coisa parecida com o uso lá da faculdade do Ramon tá certo o elemento ligado e desligado você saísse de desligar o ar condicionado então o dispositivo vinha e fazia isso e não é possível fazer isso num amor num amor e é muito em gosto é muito avançado todo mundo o que? é moda até eu fico só com medo porque eu não preciso fazer um TCC para responder isso não Wagner basta eu fazer uma consulta no Mercado Livre não é não? basta sim é ou basta procurar uma pessoa que tem um engenheiro de repente um engenheiro eletricista ou um eletricista ou um técnico em informática que trabalhe muito com hardware que já trabalhe com domótica tá entendendo? a temática a questão da pesquisa ela é ela é boa ela é boa agora é o que eu tô puxando vocês tão voando esse é o papel do orientador vocês tão voando e os orientadores tão puxando né? como é que eu posso fazer uma hipótese sem é sem eu fugir da área de computação né? de repente você podia mudar a tua pergunta ou direcionar a tua pergunta como se fosse um comparativo entre entre essas 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 duas coisas essas duas proposições que você tá colocando né? será se eu programando pra Android eu consigo economizar mais do que se eu utilizar placa do Arduino? entendeu? tá entendendo Marcos como é que eu tô colocando pro seu paixão? a pergunta está bem feita desse jeito é no caso do Wagner tá? no caso do Wagner especificamente o Wagner já tem a resposta pra isso porque fez isso da casa dele não sei se fez não tem a resposta então Wagner quais foram os benefícios que você teve desenvolvendo isso na sua residência por exemplo né? então esses benefícios que você obter se eu te fizer essa pergunta Wagner o que que facilitou sua vida esse projeto que você desenvolveu na sua casa? por exemplo tem a resposta então você já tem a resposta fica fácil você formular a pergunta eu acho que o Marcos deu até uma ideia pro seu paixão é porque a pergunta tá? da hipótese Wagner ela não precisa ser só uma pergunta você você pode colocar o que você colocou será se vai ser mais econômico e em seguida em me dar outra pergunta quais foram os benefícios que foi isso que o Marcos colocou entendeu? entendeu pessoal? a hipótese ela não precisa ser somente uma pergunta não ela pode ser mais de uma pergunta tá? desde que essas perguntas estejam interligadas por exemplo o caso do Wagner será se eu programando pra Android eu consigo economizar mais do que comprando os equipamentos né? tipo o Arduino e aí eu emendo com outra pergunta e quais serão os benefícios que eu venho a ter programando pra Android? Comentado Wagner? Entendido Wagner? Sim sim professor então voltando vamos fazer uma recapitulação a minha pergunta tá meio óbvia né? então é aquela história lá do óbvio né? não não é nem que ela não esteja ela esteja óbvia né? porque de repente pra quem não tem vivência na área de repente a pessoa não tem nem ideia né? mas assim é é que se como a gente falou se eu eu não posso não ter ideia mas se eu entrar bem aí no mercado livre entrar na OLX eu já vou ter uma ideia eu não preciso fazer um TCC pra responder a tua hipótese entendeu? mas se eu acrescentar a pergunta que o Marcos deu ideia aí aí sim eu preciso fazer um TCC certo sobre os benefícios né? sobre os benefícios você pode continuar com a pergunta que você fez e acrescenta essa outra pergunta que o Marcos colocou porque a tua primeira pergunta basta uma pesquisa de mercado eu vou bem aqui no Balão de São Cristóvão né? eu vou bem aqui na Pissarra em Teresina eu vou lá na Santa FG em São Paulo aí eu saio com a resposta do teu TCC né? tá certo um dos benefícios que eu vejo é principalmente que é o seguinte você pode fazer isso com recursos que você já tem na sua plataforma Android pronto aí é direcionando o teu trabalho tu vai descrever no teu trabalho como foi que tu fez esse desenvolvimento tu vai colocar o código que tu desenvolveu tu vai dizer qual for o framework que tu utilizou se tu precisou ter acesso a determinados recursos como banco de dados como acesso a nuvem sei lá tá? certo pra poder tu justificar a área de computação compreendeu? o que seria desculpa Ramon o que seria afirmação da sua hipótese lembrando que tomar cuidado pra que o texto da hipótese fique uma ativa sim sim professor Pachão mais um comentário pra gente encerrar o Wagner e passar pra outro aluno pronto o próximo o próximo é o Pádua cadê o Pádua? quem tá aí o Arthur quem tá aí o Arthur a Ívila o Messi é porque ele tava acho que ele saiu vamos então agora pra Ívila depois da Ívila depois da Ívila é o Hernando o Nando Nando Nunes eu acho que a Ívila vai pagar tudo que ela tá devendo hoje tá bom vamos lá Ívila professor eu mudei o meu tema de novo e eu fiz as minhas duas hipóteses né o tema oi vocês estão me ouvindo? sim pode falar o tema o desenvolvimento de software pra controle de materiais em estoques na escola onde eu trabalho né não é você não mudou o tema você não mudou você continua desenvolvendo alguma coisa pra uma escola só o foco que antes você queria fazer a frequência né dos alunos dos professores para os professores não era isso? não não o meu tema antes era sistema de informação mas você falou que tava mais a cara da administração do que do é que você comentou o sistema que tipo de sistema de informação poderia ser utilizada na escola não foi isso? sim pois é aí eu disse pra você que você deveria escolher um sistema de informação sei lá uma aplicação um sistema algo do tipo e ou desenvolvesse pra escola ou você pegasse vários fizesse os testes na escola na implantação e chegasse com os resultados dessa implantação mas assim o teu tema não mudou porque tu continua baseado na escola né continua utilizando qualquer tipo de sistema agora você tá só mudando o foco mas continue continue isso nos escreva eu coloquei aqui no chat o tema o objetivo geral e as hipóteses né que você pediu vou já colocar aqui tá então leia leia pra gente aí qual é o tema aqui pronto as hipóteses leia pra gente o tema que você colocou desenvolvimento continue desenvolvimento do software para controle de materiais em estoque em uma instituição educacional as hipóteses como a escola não tem o controle nem a noção do que tem em estoque pode acarretar em desperdícios de recursos perdas ou prejuízos a outra hipótese se a escola tivesse o controle dos materiais em estoque a mesma poderia direcionar recursos para aquisição de bens de materiais em outras demandas foi isso? tá só que a tua hipótese não é não é pergunta porque você tá dizendo você tá afirmando como a escola não tem um controle nem a noção do controle nem noção nem ideia do estoque né controle e noção é a mesma coisa não tem um controle do estoque isso pode acarretar em desperdício de recursos perdas ou prejuízos certo você tá afirmando aí em seguida se a escola tivesse o controle dos materiais em estoque a mesma poderia direcionar recursos para aquisição de bens e materiais em outras demandas como é que você poderia fazer uma pergunta disso professor Paixão boa não aí tá muito fácil de fazer a pergunta diga que benefício traria se não quer botar do benefício qual era a grande causa de se fazer esse controle de estoque na escola tal então inclui mais uma hipótese é isso? não não você vai substituir essas duas que você colocou para uma só Marcos eu vejo aqui desse último parágrafo aqui se a escola tivesse controle dos materiais né a pergunta só desse parágrafo foi no segundo né é isso que o professor Paixão colocou você isso aí tudo vira só uma pergunta baseada na segunda hipótese que você tá falando tá certo vamos lá Marcos dê ideia aí a gente praticamente tá tá respondendo pra eles né mas é assim Ivila é só você se a escola tivesse o controle e como é que ela faria o controle diga aí pra gente através do software que eu vou desenvolver pronto agora faça a pergunta se a escola tivesse o controle dos materiais em estoque por meio de a escola tivesse o controle dos materiais né por meio do software será que aí no caso a mesma poderia direcionar recurso para aquisições de bens e materiais em outras demandas é isso? interroga pronto é isso é uma pergunta toda pergunta é uma interrogação não é? então as hipóteses teria que ser uma pergunta é exatamente é o que a gente tem falado desde o começo é só faço uma pergunta se a escola tivesse o controle dos materiais em estoque é organizado por um um software um sistema a mesma poderia direcionar recursos para aquisição de bens materiais em outras demandas pronto pronto você fez a pergunta interroga ao final aí está a tua hipótese tá bom compreendido ela é simples gente e demais alunos né é aquilo que a gente está batendo o Marcos colocou um material um videozinho que explica bem legal de forma rápida em menos de 10 minutos um vídeo como é que é feita né você tem duas proposições aí se a escola tivesse o controle do estoque ela poderia aí a segunda proposição ela poderia direcionar os recursos para aquisição de bens em outras demandas certo aí você vai dizer você vai descrever no teu trabalho né para justificar a área de computação e desenvolvimento desse software você vai chegar no TCC2 você já tem implantado na escola aí você vai ver todo o estoque aí lá a diretora vai tomar a decisão a partir do teu software bom eu tenho muito papel né aí ela vai perceber eu tenho esse monte de papel para quê bom para imprimir eu tenho impressora na escola não ela vai dizer então vamos comprar uma impressora pronto você já chegou com o resultado a partir da instalação do meu software na escola depois que a diretora viu que a gente tinha 100 resmas de papel ela percebeu que a gente não tinha impressora então ela comprou uma impressora pronto você chegou já com o resultado o meu software ajudou a ela a interpretar que ela tinha que ela tinha muito papel mas que aquele monte de papel não servia para nada se não adquirisse uma impressora não é isso paixão professor Ramon é isso aí Ramon só quero fazer um lembramento por que que falou de objetivos agora não eu só coloquei o que eu já tinha feito aqui compartilhei é porque professor eu tenho quando o rico professor Ricardo que é professor da disciplina TCC povoou as disciplinas e automaticamente espelhou replicou para todos os polos já veio com o fórum dos objetivos mas no começo eu expliquei para eles que o objetivo ele é baseado na hipótese então um passo por vez o primeiro passo foi o tema o segundo passo é a hipótese que é o coração do trabalho que vai nortear tudo e o terceiro passo passo desculpa são os objetivos o objetivo geral e os objetivos específicos ela colocou mas nós não vamos nem falar eu vejo aqui também aqui nesse trabalho da Ivo no software dela ela tem um primeiro vai fazer um levantamento do que é necessário em cada departamento quanto aquele departamento usa de determinado material vamos supor durante a semana durante um mês então se ela desenvolver o software que controla essa saída de material ela vai chegar vamos supor no meio no meio do mês o departamento vai lá olha eu quero é só responder não você já esgotou a sua quantidade aí que seria o controle aqui dos materiais que o parágrafo foi que eu falei então a pergunta dela aí para tirar a pergunta daí está super fácil porque além de controlar né porque aqui que ela colocou que é possível direcionar recursos não se existir resolver o controle vai ser possível sim vai sobrar vai sobrar material para para outros departamentos né isso eu até reescrevi aqui Ivila para ti você você reformulou a hipótese colocando só uma pergunta a interrogação mas esqueceu de colocar a parte de computação que é o software ah tá deixa eu ver aqui né tá aí já tá aí tá bom podemos finalizar Marcos Paixão sim sim qualquer coisa vai procurando durante a semana vai fazendo e não espera o sábado não procurando durante a semana né olha eu fiz isso aqui não tô indo é lembrando aí o que o Marcos colocou hoje quatro horas da manhã o Paixão já tá de pé não é não professor Paixão eu disse eu disse pra turma rapaz o Marcos eu sei que ele tá o Marcos eu sei que ele tá naquele horário aí eu fico provocando o bicho feio essa hora eu não fui nem dormir ainda professor e professor o meu só vai ficar só uma hipótese é é porque as duas que você colocou elas são redundantes elas querem dizer a mesma coisa então o caso não precisa mais criar outra não né não a primeira no primeiro parágrafo que você colocou de hipótese a primeira ela só acrescenta prejuízo mas já tá subentendido na segunda se ele tem o controle dos materiais ele não tem prejuízo concorda foca na segunda na segunda tá aí eu escrevi a tua hipótese isso pronto vamos passar agora então pro Messias Messias Hernando vamos lá Messias vamos falar coloque aí o Júlio César nem apareceu hoje também né pessoal o Felipe não quem apareceu hoje aí foi o Arthur que acho que é o primeiro é o segundo eu acho do Arthur mas já já Arthur a gente conversa vamos lá pro Messias Hernando fale Messias Oi pode falar pode falar boa tarde boa tarde gente comente aí tá escutando? sim sim estamos Hernando é porque o meu eu estou pensando em fazer é com a automação também já deu uma pesquisada em arduina as questões de sensores e eu quero a minha hipótese é assim a implementação de uma de automação em uma motocicleta através de sensor de presença é com a automação será possível dar partida na moto? o que eu quero fazer em torno disso um sensor para poder dar partida na moto é Hernando tu acha que se tu desenvolver isso tu vai dar partida na moto? eu acredito sim pronto mas você não acha que é óbvio ou não? eu estava pensando também em fazer um comparativo entre os dois é mas você pode utilizar essa ideia que você colocou só reformulando você pode colocar que requisitos eu preciso para desenvolver um sistema que faça automação do sistema de ignição de uma moto a nível de a nível computacional que requisitos computacionais eu preciso usar para desenvolver essa automação da moto diga lá Marcos ótimo inclusive Nando esse é um rapaz aí de alto aquele sem casela ele desistiu mas ele já já brinca com esse coisa aí ele já tem a dimissão para a moto acho que a gente não deu o vídeo uma vez não e eu vou te falar para encontrar com ele agora você só tenta formular pergunta igual a moto não sei é porque eu procurei aqui na internet ainda não tinha visto eu pensei em fazer isso mas como se o rapaz ele está fazendo mas o dele não está tem um rapaz em alto que ele consegue brincar com 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 essas coisas ele é um eleitor e ele já fez esse trabalho eu vou te colocar em contato com ele no final da reunião eu te passo o vídeo dele eu vou grande para você ver o que a gente vai ser contato com o desenvolvimento com seu paixão sim o nível de automação deve ser desenvolvido para a partida da moto tá bom agora é preciso ver se realmente já não tem coisa feita nesse sentido aí viu não dá professor dá para ele fazer e justificar da área de computação desde que ele consiga desenvolver porque ele vai mostrar que nível de programação que nível de placas circuitos ele utilizou eu acho que não tem problema não fica bem interessante não fica não Marcos fica inclusive tem um dinheiro aqui eu ajudei ele a fazer o controle de rebote muito útil muito útil lembrando Nando se você se você observar eu já vi por exemplo gente chegando não sei se foi em picape ou se foi em carro e na própria no próprio alarme dele eu acho que é da Chevrolet esses carros ele já aciona e você chega no carro já tá ligado o carro já tá com o motor ligado o ar-condicionado ligado você já viu isso? não essa parte aí não eu tava pensando também nesse comparativo do controle e do sensor tá bom eu tava olhando aqueles controles de portão e tudo tá mas você precisa fechar logo porque até agora você não escreveu o teu tema se eu não me engano não foi isso? foi não ainda não pois então você precisa preencher lá o teu tema tá aberto até amanhã ou você decide sobre essa automação da partida de uma moto ou sobre o controle do portão você tem até amanhã pra definir um dos dois o Marco já te deu a dica aí tem um colega de autos que já faz da partida de moto então ele já vai mais ou menos te indicar quanto mais ou menos você vai gastar economicamente financeiramente essa parte eu pesquisei já já né dá pra fazer? dá não sai tão caro assim não acho que sai se sai muito é em torno de uns 300 300 pra baixo e você vai ter disponível esse recurso pra utilizar? ok sim você tem moto disponível pra testar? tenho pronto porque no dia quando acontecer essa defesa a gente espera que já existam os encontros presenciais e a gente vai estar numa sala no polo de campo maior e você vai levar a gente pro tátil pro estacionamento e vai dizer olha tá bem aqui vou acionar sei lá pro arduino pelo sistema computacional do meu computador e a gente vai ver tua moto ligada é uma tranquilidade o teste do modelo dele vai ser simplesmente o funcionamento dessa moto é a gente teve o aluno o John Kennedy não foi Marcos ele levou ele fez essa automação de ligar um ventilador na hora só que ele utilizou inteligência artificial liga aí o ventilador ligou na hora lá ele levou o ventilador levou as placas entendeu e uma lâmpada e uma lâmpada isso foi isso você pode até pegar no no linkzinho que a gente disponibilizou os trabalhos é a gente colocou e tem o trabalho do John Kennedy certo Nando? certo Nando o mundo já serve como uma base isso já serve como uma base pra você imaginar o que é que você vai escrever no teu TCC eu tenho que fazer tal seção assim parecida não vai ser igual porque não é igual mas vai te dar uma direção esse tópico aqui eu já vou colocar tá eu escrevi aí no bate-papo você pode até já copiar como é que seria mais ou menos a tua hipótese tá bom finalizou paixão Marcos alguma coisa pronto vamos pro Arthur ele só vai amanhã e amanhã ele só vai pagar essa história do tema viu pronto vamos lá agora o Arthur habilite seu microfone Arthur Arthur é o da rede de computadores isso vamos lá Arthur boa tarde estão escutando sim beleza novamente boa tarde mestres boa tarde caros colegas falando só um pouquinho aqui do do Messias já existe a formação residencial muito bacana também aonde pelo celular o cliente o usuário já pode deixar banheiro já enchendo o ar-condicionado ligado da casa luzes e tudo mais juntamente como já tem a automação do portão portão elétrico já dá pra fazer isso tudo beleza gente eu tô meio que perdido com esse negócio todo do TCC e tudo mais mas aqui eu desenvolvi não sei se chega a ser uma hipótese mas uma tese como eu já falei no fórum tinha falado já com vocês deixa eu ver aqui só um rascunho que eu tenho que é o seguinte eu quero falar o meu tema em si seria sobre segurança de redes que vai envolvendo banco de dados a própria rede e o objetivo é o funcionamento funcionamento do do pen test e aí as minhas hipóteses que eu gerei agora nessa conversa vendo como como os mestres estão respondendo aos meus colegas e aí eu tive eu imaginei assim qual a importância e a carência em pen testes ou ou até onde a carência em testes de invasão está afetando a segurança dos nossos dados né eu quero fazer um levantamento né uma pesquisa de como faz esse uso do pen testes e qual a importância do pen testes tanto para as grandes empresas como também para os pequenos usuários né até onde nós estamos expostos na rede e até onde isso pode estar nos afetando é isso mais ou menos que eu quero desenvolver bem Arthur pode falar a importância do pen testes eu falo com você porque eu faço pen testes a importância do pen testes é descobrir vestes na rede isso a carência ela existe porque você precisa de uma autorização da empresa que vai ser testada essa autorização tem que ter por escrito tem que ser registrada então depois você pega até a cadeia não sim sim agora como é que você vai provar tá como é que você vai provar você vai levar um e para você provar você teria que ter montar o serviço né que seria o alto e fazer o teste de outro computador dentro da sala de aula lá vai ter dificuldade é isso aí ah sim tô entendendo eu vou ter que além de ter todo o relatório dessa importância e eu tenho que mostrar a vulnerabilidade né na hora isso inclusive as universidades que oferecem cursos de segurança de rede fizam lá um servidor que servidor só pra você tentar entrar dentro dele mesmo ele só é pra isso então aí tá aí a carência né a carência é a própria legislação eu sei não essa parte eu sei que só pode se fazer é a empresa contrata o pen test né o profissional pra justamente pra pra ele como se diz pra descobrir a vulnerabilidade né a vulnerabilidade do sistema por exemplo há uns tempos atrás a própria Netflix se não falha a memória ela ela tava dando recompensa pra quem conseguisse invadir o sistema dela né teve outro também que eu esqueci o nome do rapaz que é de um é dono do de um antivírus ele falou que o sistema dele não poderia ser invadido e foi provado por aí vai eu tô entendendo o rapaz é o Black Sea pode ver aqui cara é louco é parece que é isso aí mesmo é agora assim eu entendi o problema né minha problemática agora eu vou ter que ter no mínimo dois computadores um que sejam esse que vai ser invadido e o que eu vou ter invadido pelo menos né exato beleza essa aí eu vou ver o que eu posso fazer mas assim a minha tese a minha hipótese o tema tá tudo dentro desse eu tô eu tô caminhando correto o tema do seu trabalho é bom agora a hipótese qual é o que você colocou qualquer pergunta que você vai responder como esse trabalho ah sim sim a pergunta até onde a carência em que as de invasão está afetando a segurança de nossos dados ou isso se torna muito amplo muito não 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 fica boa não fica inclusive boa a pergunta inclusive o que eu falei era justamente a dificuldade que poderia acontecer ele já sabe disso você já foi comentado então tá bom o trabalho tá bom e é desse jeito mesmo não tá longo não não está longo tá bom tá bom tá bem objetiva agora como disse o Marcos né você precisa ter o servidor pra fazer esse teste de né de invasão tá e no teu trabalho tu vai mostrar né com telas com os códigos né passo a passo como é que você fez essa o que foi usado exatamente o que foi que você pegou como resultado do outro computador porque você invadiu né aí você vai de repente dar proposições dar resposta de como é que a pessoa pode ter mais segurança como é que a empresa tá mais segura que aí o teu trabalho pode até ajudar numa pesquisa do Google entendeu porque é um trabalho prático tá bem prático aí tu vai e uma coisa que todo mundo quer fazer e não sabe como então eu acho que tem um alcance grande hein paixão Marcos tem agora quanta documentação aí que o Ramon falou tá vamos imaginar que existe existe aí o aprovamento que fez um aluno queira fazer um trabalho de pen test também ele vai na biblioteca procurar o seu trabalho e através do seu trabalho ele vai ver passo a passo de como ele vai desenvolver o dele o professor Ramon tá falando aí de você documentar com com captura de tela esse motivo agora pergunta também eu acho que tá ideal é muito bom muito bom prático é é o desejo de muitos usuários isso aí então eu acho muito bom o trabalho é tá bem objetivo tá ótimo essa pergunta na verdade é uma pergunta assim aberta tanto a prática como a pesquisa ela vai responder várias outras perguntas dentro disso né porque eu imaginei foi isso porque tem vezes que a gente só foca numa pergunta a gente deixa passar muita informação e aqui a conclusão que vai ser a resposta não é verdade exatamente mas você não tem que fazer tudo não não que lá no final você vai sugerir pra outros colegas darem continuidade a ideia né é tá ótimo compreendido vamos passar pra outro compreendido Arthur mais alguma questão compreendido qualquer coisa eu vou começar a me levantar mais cedo é o melhor horário que foi mesmo é de fato é o melhor horário é o melhor horário porque esse horário é que eu deixei os meninos assistindo a televisão ali uma coisa e outra e esse horário aí tá todo mundo quietinho tá bom tá bom Arthur vamos passar pro Jean agora é o Jean o próximo eu voltei ah voltei tá certo tá bom então vamos lá voltei habilite seu seu microfone relembre a gente do seu tema e fale da hipótese que você pensou depois é o Jean Jean em seguida é você primeiro voltei estou me ouvindo então sim sim eu ouvi eu voltei não Jean Jean oi só um minutinho aguarde primeiro eu voltei em seguida é você depois que o voltei terminar você fala tá bom vamos lá voltei habilite seu microfone boa tarde a todos na verdade o meu tema escolhido é sobre é é um software né que eu quero fazer de controle financeiro né individual ou familiar pra ser usado é a ideia é propor esse esse software como uma saída pra pra as pessoas terem uma maior organização financeira né é então eu tava até pesquisando lendo algumas pesquisas é as pesquisas dizem que o que o endividamento principalmente agora né que as pessoas estão perdendo renda tá aumentando então minha hipótese é se é possível resolver o problema de endividamento familiar ou cultural né por meio de organização financeira usando esse software né que eu vou construir certo mas como é que você justificaria mais detalhada a área de computação nessa tua hipótese é no caso é é no caso o software que eu vou desenvolver que vai é que vai ajudar as pessoas né que vai a ideia é ela ter algum algum mecanismo algum recurso que possa a pessoa a que faça a pessoa enxergar onde que ele tá botando cada centavo tá vindo tá indo da renda pois faça faça de novo a pergunta da sua hipótese é no caso é é isso que eu coloquei aqui né é possível resolver o problema de endividamento familiar por meio de organização financeira usando um software certo aí você vai desenvolver o software certo sim e aí você vai aplicar vai colocar pra várias pessoas utilizarem correto aí você vai pegar os dados dessas pessoas tabular e mostrar como resultado é seria isso e e por quantos meses você vai botar as pessoas pra utilizar esse software pra você ter os resultados a meu ver tinha que ser no mínimo um mês né não um mês não dois meses né é é verdade porque teria ele não utilizou no segundo mês ele utilizou aí ele vai ter a diferença bom eu como eu não tenho controle o que eu posso dizer que eu sobrou 10 reais na minha conta salário aí quando eu utilizei o software digamos sobrou 30 opa já economizei 20 só porque eu utilizei o software né mas aí eu pergunto será se o cara utilizando o Excel ele não consegue chegar a essa resposta não eu não tenho nenhum software mas eu digamos que eu uso o Excel ou até mesmo uma folha de papel todo mês eu vou lá e boto bom gastei hoje 10 reais numa açaí ali da esquina levei meus filhos pra tomar açaí um tomou 10 reais e o outro foi 15 25 reais já gastei 25 reais né na minha saída aí eu botei ali no papel o que que eu justifico mas a ideia é do software é botar assim mais evidente é o que que ele tá gastando com o que você tá você tá como é que se diz digitalizando o controle financeiro dele né digamos assim você tá botando uma ferramenta computacional Marcos ele tá falando aí é um livro caixa você vai usar aí os recursos de banco de dados você vai ter que cadastrar as entradas vai ter que cadastrar as saídas o ideal seria né ter algum alerta né é no caso eu queria fazer algum dashboard queria é gerar alguns relatórios né exato agora quanto a pergunta né hipótese aí ela tá o que a gente tava sempre batendo aí né será que vai melhorar não vai melhorar é bem óbvio que sim né porque a partir de você igual você vai você vai no mercado você vai no mercado com a lista de compras e vai sem a lista de compras você quando você leva a lista você melhora assim então você precisa modificar que eu vejo aí essa questão da hipótese aí porque ela tá bem será que vai melhorar não vai com certeza vai porque você vai ter uma visualização ali a todo momento na hora que você quiser no seu ponto de dados aí no seu ponto de dados vai estar gerando do que entra do que sai agora só essa pergunta aí que precisa ser mudada professor Paixão acho que professor professor Paixão você entendeu não eu acho olha eu acho que a princípio você fica pensando com o controle de entrada e saída já poderia ver o que eu devo ou não gastar se você olhar para o livro caixa entrada e saída você já tem uma ideia do que pode ou não gastar mas a automação disso pode ser que melhore a resposta você tem um controle mais rápido tá certo é eu acho eu acho que ele pode colocar reformular é como é o Valteir né Valteir você me escuta sim pronto eu acho que você pode reformular colocando em que pontos uma pessoa consegue economizar se ela utilizar um software para controle financeiro pessoal né que é o livro de caixa da pessoa né não é da empresa é da pessoa pelo que eu entendi de você em que pontos aí ele vai dizer eu economizei esse mês na gasolina da família né eu economizei nesse mês na parte de alimentação né primeiro foi na parte de transporte a outra foi de alimentação a outra foi de presentes né supérfluos então você poderia direcionar assim em que áreas né você consegue sentir uma diferença econômica utilizando uma diferença financeira utilizando esse esse sistema computacional né e a pessoa vai te dizer mais ou menos em que áreas né não fica uma questão óbvia porque de repente pra você de repente alimentação ela é mais importante do que gastar o dinheiro com a gasolina na moto de estar indo pra um lugar e pra outro né entendeu é uma coisa muito pessoal mas quando você direciona você categoriza né você consegue ter uma definição de hipótese boa tá certo assim entendeu poderia até colocar metas de economia ou limites de de cada área é mas isso aí vem depois primeira hipótese você pode colocar como categoria que categoria da sua parte financeira você sentiu diferença foi sentida a diferença em uma família que utilizou um sistema computacional para controle familiar seria mais ou menos assim que é o que o Marcos falou se tu for pro supermercado ser uma lista tu vai levar muito mais coisa do que se tu for numa lista né eu vejo muito quando eu vou no supermercado vai a família toda aí leva o filhinho de 4 anos a outra filha de 10 anos aí um vai pegando um biscoito tu vai pegando uma uma pitula um refrigerante mas se tu for com a lista não vai existir aquele biscoito aquela pitula para você comprar né ou vai já desde que tu saia de casa planejado na lista tá bom pronto alguma questão paixão Marcos para a gente ir para o Jean que é o último aluno tá bem comentado assim pronto vamos lá Jean habilite seu microfone e fale do seu tema para a gente relembrar e isso fale do seu tema para a gente relembrar e do é e da sua pergunta como hipótese que você pensou meu tema seria aqui o sistema de geração de senha certo um sistema que poderia chamar as pessoas para marcação aqui a gente tem uma marcação de consulta certo e aí poderia organizar essa fila pessoal vinha cair uma assemble para qualquer pessoa para organizar seus alimentos e hoje é organizado esse sistema que as pessoas estão fazendo suas senhas aí a gente ia chamar pelo pelo mundo certo seria o teu tema e a hipótese isso o que você pensou eu pensei o seguinte será será que a melhor forma de melhorar o atendimento de pessoas na marcação de consulta de saúde a instalação do sistema geração de senhas para melhor organizar o fluxo de pessoas o que você pensa como resposta seguindo a ideia lá do vídeo do professor Marcos que o professor Paixão tem dito o que você imagina de resposta a gente vai organizar a fila as filas Marcos Paixão a voz a voz dele está muito baixa você me escutou não não está muito baixa a voz dele meu volume está no máximo está me ouvindo eu escuto mas é que eu estou com o fone de ouvido porque está um barulho aqui em casa aí eu ponho o fone de ouvido para diminuir o barulho para vocês Marcos ele falou sobre um sistema de desenvolvimento de senha para o controle de uma fila em um local de saúde na cidade dele qual é a tua cidade Jean? Cocal de Telha Cocal de Telha Cocal de Telha Paixão a cidade dele me parece muito com o trabalho desenvolvido Marcos por aquele aluno que morava em em depois de autos ali seguindo tem uma cachoeira rapaz como é que é o nome? Miguel Alves tinha um aluno de Miguel Alves Marcos não acho que não em 2017 2018 a gente tinha um aluno que ele criou também o desenvolvimento de um sistema para controle para marcação de consulta como era que era o nome? foi o Menezes de Alto Longar Alto Longar pronto Miguel Alves não Alto Longar exatamente foi o Antônio Menezes o nome dele? isso pronto é bem parecido com o trabalho dele né só que ele está fazendo a hipótese perguntando será se o meu sistema vai ajudar a fazer essa marcação de consulta? né gerando esse sistema de senha aí eu estou questionando qual é a resposta que você imagina? ele disse sim aí eu passei a bola para ti para tu dar uma posição e o professor paixão que benefício o sistema traria para os usuários da fila? inclusive o 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 eu pesquiso o trabalho dele e qualquer coisa se é uma certa aí ainda deixa eu ver aqui mas o que acontece entre você e ele porque no final do trabalho nesse sistema de consulta ele desenvolveu um software que encaminhava desenvolveu um software que encaminhava algumas coisas que a cidade não atendia que o posto de saúde ou a secretaria de saúde da cidade não atendia esse paciente era encaminhado para a perezinha e o software que ele desenvolveu também tinha outra coisa dependendo do grau de mas eu não sei como é que faz dependendo da necessidade da pessoa não importava que ele estaria na frente de quem vai se fazer era a complexidade do caso complexidade do caso dependendo da complexidade do caso você dá uma pesquisada no trabalho e o que você quer fazer mais ou menos na linha do que ele fez eu já vi já esse trabalho aí só que a minha intenção era era mais era a organização aqui do setor da fila entendeu o pessoal chegava ficava tudo organizadinho ia chamando o pessoal o pessoal que as vezes chega uma pessoa aí diz que ah não eu cheguei primeiro aí eu cheguei com o último essa confusãozinha aqui na fila aí é uma coisa que a gente estava organizada você pode olhar amarela traz e vem aqui aí a gente ia filmando o monitor seria o sistema gerador de senhas então isso é o gerador de senhas você chega no banco do Brasil você chega lá no banco aí você retira uma senha aí quem chegou primeiro que você vai ser atendido primeiro que você justamente é mais simples do que a gente imaginava Paixão e Marcos aí eu perguntei pra ele qual é a resposta que você imagina já você acha que o sistema vai ajudar ou vai atrapalhar vai ajudar com certeza bom eu acho que está bem óbvio também o professor Paixão acho que está bem óbvio aí também porque é lógico o sistema de senha todo mundo sabe que senha ele organiza o atendimento né eu também mais perguntei mesmo nessa reformação da hipótese vamos ver o que o professor Paixão tem a dizer aí eu acho que o sistema o sistema de senha é muito bom então só basta aí um cuidadinho nessa nessa importância não é na importância do sistema deixa eu acrescentar aqui Jan eu acho que você podia medir com quantificador qual é o quantificador no teu trabalho é no teu trabalho correto? é certo pronto qual é o quantificador que tu tem no final do dia quando tu está lá atendendo é a quantidade de pessoas que tu atendeu não é não? isso isso né então assim tu tem um horário de começar e um horário de terminar digamos que sem senha sem esse sistema você atende 50 pessoas depois que tu implantar o sistema tu passou a atender 75 pessoas tu aumentou 25 pessoas no número por dia de atendimento significou o que? significou que o sistema fez o número de pessoas ser atendida em maior então a tua a tua digamos a tua hipótese ela pode ser quantas pessoas qual a diferença do número de pessoas a serem atendidas quando se instala um sistema de geração de senha no posto de saúde ou na UBS e tal seria mais ou menos assim o que tu acha Marcos pro seu paixão seu paixão Marcos fica boa demais a hipótese desse jeito aí fica boa qual quando você pergunta qual entendeu é qual a quantidade de pessoas antes e depois da instalação de um sistema de geração de senhas na unidade de saúde tal 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 no posto de saúde do município de cocau de telha entendeu imagina que ele passou a atender menos não tem exatamente não tem problema a questão que você está quantificando antes existia o atendimento de 50 pessoas depois passou a ser 36 não importa se foi mais ou se foi menos mas você teve um quantificador para medir pois é você vai só ter que detalhar e fazer os testes desenvolver o sistema aí você depois de ter desenvolvido o sistema você passa a notar né já deve ter o controle ali o hospital já deve ter o controle de quantidade de pessoas aí você olha o histórico de um mês antes de um mês depois aí com isso você gera gráfico né gera interpretações gera conclusões correto Jean correto correto certo aí como como ficaria aqui na hipótese no caso então a hipótese seria qual a quantidade de qual a quantidade como o professor Paixão colocou relação ao qual qual a quantidade de pessoas a serem atendidas ou quantas pessoas são atendidas por dia após a instalação de um sistema de controle de senha aí vem uma resposta mais pessoa ou menos pessoa entendi compreendido gente mais alguma questão Marcos para o seu Paixão não acho que está muito bom pronto foi todo mundo atendido não foi Marcos foi deixa eu ver se eu saí continua aqui a gente vai a gente vai a gente vai a todos muito obrigado pela participação é preciso ouvir do professor Marco mas depois como é que anda essa frequência do povo e que o pessoal que e hábitos da gente estar junto nessas discussões tá ótimo tá ótimo tá ótimo Marcos tá bom tá bom então eu senti falta aqui do Júlio César do Felipe quem mais Marcos você lembra o Padua ele estava na hora de off a gente comentou sobre a a hipótese dele eu acho que com isso ele saiu né quem mais Stanislaw só com Stanislaw o Stanislaw também isso quatro pessoas né na verdade não é quatro não na verdade são sete e são quinze alunos e eu tenho oito tá bom o Marcos quantas quantas moças tem no nosso no nosso grupo eu acho que é só a Ívila né Marcos é nessa turma só tem uma um abuso é deixa eu olhar aqui não siga ela não ela não está fazendo o TCC a Ívila ela é da UAP4 tem a disciplina que ela ficou devendo inclusive hoje ela fez um questionamento sobre o banco de dados foi direcionada para o Cauê é então deixa eu ler aqui Antônio de Padua participou foi embora logo Arthur Cléber participou Stanislaw não Felipe não Fernando não Francisco Denis não Hilton não Ívila sim Jean sim Júlio César não Maciel sim Messias Hernando sim Ramirez sim Valteir sim e Wagner sim tá bom então faltaram recapitulando Stanislaw Felipe Fernando Francisco Denis Hilton e Júlio Júlio César tá ok pronto então fica gravado aí registro os finais fala final do Marcos professor Pachão já teve a fala final dele vamos lá Marcos eu só gostaria que os alunos eram uma interação durante a semana aí com o professor Pachão pra que não ficasse as dúvidas pra ser esclarecida assim até porque já saindo daqui a gente já vai pra outra conferência né por isso no horário não se sente muito então vamos fazendo junto aí porque não existe TCC sem orientação né o Ricardo falou pra gente na reunião de quarta-feira só que uma maior interação aí durante a semana aí o Arthur já se propôs a acordar quatro horas no banho pra ser companheiro do Pachão o Ramon foi faltaram simplesmente 40% da turma muito né Pachão muito faltou 45% 40% certo pronto eu coloquei aí o que o Jean pediu o Jean pediu professor você pode colocar aqui eu coloquei Jean copie logo porque já já a gente vai encerrar a aula a sala quer dizer e aí automaticamente ela vai ser apagada né ser fechada e você não consegue mais ver lembrando ao Jean também aí que o Ramon compartilhou aí o trabalho do Menezes o Maciel colocou no grupo lá do WhatsApp que ele é o Menezes é ele trabalha ele colocou aqui também o Maciel trabalho com o Menezes então o Maciel tem até esse contato lá em Alto Longar não é isso? isso pronto ok então encerrando aqui a nossa videoconferência de hoje da disciplina TCC1 do Polo de Campo Maior do CEAD do Ensino à Distância do Centro de Ensino à Distância da UFIP hoje dia 9 de maio de 2020 tá já então copiei logo que eu já vou encerrar a sala tá ok obrigado pessoal bom bom restante de sábado bom domingo e a gente se encontra no outro sábado tá um abraço a todo mundo obrigado pro seu paixão obrigado pro seu Marcos um grande abraço pra todo mundo tchau tchau gente boa noite tchau 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 tchau